Meu nome é Inês Maia, tenho 20 anos, faço cinema e audiovisual e estou aqui no LGBT em tela para falar um pouco e divulgar meu trabalho. Casa Cheia foi o meu primeiro filme, é um curta-metragem. Eu gravei ele quando tinha 15 anos. Ele foi gravado em 2014, se eu não me engano. Foi gravado aqui em Recife e o filme só ficou pronto quatro anos depois por causa de problemas com financiamento, dinheiro e tudo que todo pequeno cineasta passa por. Eu fui atriz, a atriz principal do filme. Foi o primeiro teste de elenco que eu fiz também e eu estava muito nervosa. Casa Cheia é um curta-metragem de terror, ele investiga esse gênero, o horror, e tem essa nova safra do cinema pernambucano que está investindo bastante nesse gênero e Casa Cheia foi um dos primeiros. Então a história se passa em uma menina que está sozinha em casa, ela tem asma e ela está sempre acordando de um mesmo sonho que vai ficando cada vez pior e ela entra nesse looping, que ela não sabe o que é mais realidade e o que é sonho. E tem esse menino perseguindo ela e a cada sonho ela vai ficando mais sem ar, mais sem ar, mais sem ar, e até ela chegar a esse clímax assim de falta de ar completa, que os espectadores também sentem isso. Isso é passado de uma forma sensorial quase, sabe? Esse filme foi estreado ano passado no Fast Cine aqui em Recife e desde então ele tem ido para vários festivais. Eu fui representar ele em Belo Jardim, no interior, e o diretor é o que vai para a maior parte dos festivais. Então ele já ganhou, ele já foi para o festival na Califórnia, ele já ganhou um prêmio na América Latina, ele ganhou o melhor corta-metragem no Fantaspoa, que é o maior festival de cinema fantástico e de horror aqui do Brasil. E nesse último festival agora, que é o FAME, que é o Festival Audiovisual Mercosul, que é lá em Florianópolis, eu acho, foi que eu ganhei o prêmio de melhor atriz de corta-metragem. E aí fora isso tem também melhor fotografia, ele ganhou melhor fotografia no Fast Cine. Tem uma lista aí de algumas coisas. O meio recifense de audiovisual ainda é muito fechado assim, muito voltado para a mesma bolha, e não se há tanta oportunidade de conhecer novos trabalhos. Então eu acho que estou investindo mais em um cinema de relações próximas, sabe, com amigos e parceiros meus, e calgando, tanto dentro do cinema quanto do teatro, um espaço aos poucos assim, sabe, de conhecer. Mas obviamente que todo reconhecimento que você recebe passa para as outras pessoas uma imagem mais consolidada sua, né, porque é como se você meio que validasse aquilo. Você pode só falar, ah, não, olha, eu estudo muito para ser uma boa atriz. Quando você ganha algum prêmio é como se alguém validasse, olha, ela estuda muito para ser uma boa atriz. Curta-metragem não tem tanto uma... fora festivais ele não tem um circuito de exibição, né, como longas ou séries de TV. Então é realmente ficar ligado e esperar, sei lá, algum festival aparecer. Mas fora Casa Cheia eu também estou em um outro projeto que se chama Super Pina, que também passou no FestiCine, era uma corta-metragem e agora esse ano vai ser lançado como um longa. e a gente já está com a estreia dele marcada para Lisboa e acho que esse ano ainda ele já está lançando no circuito nacional, Super Pina, o filme. Eu não sou muito de redes, mas os filmes têm, vocês podem pesquisar lá no Facebook, Casa Cheia, Super Pina, tem as duas páginas. Minhas redes, meu nome é Inês Maia no Facebook e Instagram é Inês Maia Underline. Quem quiser aí ficar ligado, só seguir aí. Muito obrigada, tá? De nada, amor. Tchau.